Nessa cerimônia realizada entre o dia 18 e 19 do corrente mês, o promotor eleitoral, eu representando o Ministério Público Eleitoral, o juiz eleitoral da nossa zona, da 45ª Zona Eleitoral de Pedra Preta, que também abarca a cidade de Alto Garças, o doutor Márcio, nós estivemos reunidos com servidores da Justiça Eleitoral, recebendo as urnas que são enviadas de Brasília, que foram testadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, e ali naquele momento, na presença de representantes dos partidos políticos, de cidadãos, dos servidores da Justiça Eleitoral, foi realizada a cerimônia de checagem das urnas, em que nós pudemos garantir que todos os candidatos que foram registrados na Justiça Eleitoral para concorrer a essas eleições estavam cadastrados nas mídias das urnas, e ali realizamos também, por meio de amostragem, uma votação de simulação, em que foi possível perceber que não existia qualquer registro de voto prévio nos candidatos registrados, e também foi possível realizar uma simulação de voto e de apuração de acordo com os presentes, os representantes dos partidos, e viu-se que todos os votos que foram computados, de fato, foram cadastrados, registrados no sistema, fizemos uma apuração, o que revela total credibilidade ao nosso sistema eletrônico de votação, de tal sorte que é um orgulho para o Brasil, para a Justiça Eleitoral brasileira, contar com essa sistemática, que garante a credibilidade e a apuração célere dos votos no dia das eleições. E qual que é o papel, doutor, do Ministério Público dentro de um processo eleitoral? Dentro do processo eleitoral, o Ministério Público atua desde antes do início das campanhas eleitorais, averiguando se os candidatos que se lançam a concorrer aos cargos de vereadores e prefeitos municipais da nossa zona preenchem os requisitos legais e constitucionais para concorrer e participar dessa eleição. E ainda, durante todo o procedimento de campanha eleitoral, se existe alguma propaganda política abusiva, em dissonância com as nossas leis eleitorais, cabe ao Ministério Público fiscalizar e adotar as medidas judiciais necessárias, seja para multar o indivíduo que realiza essa propaganda e, até mesmo, num extremo, entrar com uma ação para impedir que uma pessoa eleita, de modo ilícito, seja diplomado, garantindo, assim, a lisura de todo o procedimento eleitoral. E qual que é a orientação que o Ministério Público passa para a população nesse pleito de 2024? A população pode ter total confiança nas urnas eletrônicas. Infelizmente, sofremos um recente processo depreciativo da lisura do procedimento, do cômputo do voto, mas toda essa fiscalização é aberta à população, inclusive representantes dos partidos estiveram lá, participaram dessa simulação. Então, tenham a tranquilidade de que o seu voto será devidamente computado e, mais ainda, de que esse é um mecanismo de orgulho para o nosso país e que garante que a vontade popular se reflita na eleição daqueles que irão gerenciar a máquina pública nos próximos quatro anos.